Se você optar por ser do preço mais barato, tudo certo, mas seja muito eficiente em custos. O seu foco é custo. Você tem que otimizar processo para produzir barato. Esse tem que ser seu foco. Você tem que ganhar pouco em larga escala. Então você tem que ser muito eficiente nesse ponto. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Arantes Brasil, Pausa de Respirar, um podcast semanal sobre higiene ocupacional. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Douglas. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Leandro. Hoje a gente vai falar sobre qualidade. Um tema mais amplo, então a gente vai falar um pouco da parte técnica, da parte pessoal, que é uma geral no sistema, que é um tema amplo, que dá para direcionar em vários modos diferentes. A qualidade é um ponto importante da prestação de um serviço, Leandro. Então todos nós, quando vamos contratar um serviço, ou vamos a um restaurante, por exemplo, temos expectativas e esperamos ser bem atendidos. Pelo menos na parte de laboratorial, temos certificações que comprovam qualidade de serviço. Como funciona isso no laboratório? Bom, então, qualidade é aquele negócio meio que intangível. Você nunca vai encontrar ninguém que vai falar, ah, eu compro aqui, meu produto é tal preço, porque não tem qualidade. Todo mundo vai falar que tem qualidade no seu produto. Nos laboratórios veio um padrão ISO para certificação de análises e aí não laboratório, que é a ISO 17025, que é a última versão dela de 2017. sendo que é uma norma geral que estabelece os requisitos mínimos para o padrão de qualidade dentro do laboratório. Na verdade, o pessoal aí já está muito familiarizado com, às vezes, ISO 9001. A 17025 é a ISO 9001 com a parte, um pouquinho de parte técnica. Porém, como eu falei, ela é uma norma geral, que ela vai falar quais são os requisitos mínimos para qualquer tipo de laboratório. Não precisa ser um laboratório de análises químicas, pode ser qualquer laboratório de ensaio ou calibração. Então, ela estabelece, por exemplo, tem que ter procedimentos operacionais padrões, tem que ter controle de qualidade de amostra, tem que ter um controle, uma rastreabilidade das medições. Ela fala nisso em termos mais gerais. E existem os órgãos, que são os órgãos acreditadores. No Brasil, o órgão acreditador, nesse caso dessa norma, de 17.025, é o Inmetro. Porém, também, na área de higiene ocupacional, existe a AIA, dos Estados Unidos, que é a American Industrial Hygiene Association, que é como se fosse a nossa BHO aqui no Brasil, que ela tem um setor só de acreditação de laboratórios e análises, que é uma entidade focada em higiene ocupacional. Então, a certificação dela é específica para a higiene ocupacional. Então, ela tem alguns requisitos a mais do que o Inmetro para poder fazer esse tipo de acreditação dos laboratórios, inclusive os auditores são americanos, dos Estados Unidos. Então, mas para mim, como que você comprova qualidade por meio mínimo ensaio de proficiência? Que é o quê? Um ensaio que é que você contrata uma empresa, uma entidade, que fornece amostras com concentrações conhecidas por eles, não por você, o laboratório, e você analisa essas amostras. Ao analisar essas amostras, você envia um relatório para eles e eles vão falar quão perto ou quão longe você está no resultado. Então, qualidade para mim em laboratório é provar a proficiência nos testes de proficiência ao longo de vários anos. Uma vez, às vezes é fácil, eu quero ver a consistência disso no longo prazo. Então, o ideal seria unir uma certificação específica da sua área com um ensaio de proficiência de uma entidade reconhecida e renomada e com um bom score, com uma boa nota que você tire nesse ensaio de proficiência. Outro tipo de ensaio também que é comum são os interlaboriais. Você pode falar um pouco também desses casos, se é interessante também para essas comparações. Interlaboratoriais é um ensaio de proficiência também igual o outro, só que ao invés de se contratar uma entidade que prepara as amostras, um grupo de laboratórios da mesma área, contrata alguma agência ou algum desses laboratórios fica responsável por fazer essa rodada de amostras e distribui essas amostras para cada um dos laboratórios que estão ali presentes. E aí, esse teste, então, o organizador da rodada, ele sabe as concentrações e ele não pode nem falar para o laboratório dele e, às vezes, depende do processo, do acordo, às vezes, quem prepara também, às vezes, nem participa da rodada, porque pode ter um conflito de interesse. Vai depender de cada um e interesse do grupo de laboratórios. Na nossa área aqui, eu desconheço. Então, esse ensaio... É um ensaio colaborativo, quer não, né? Então, eu desconheço aqui esses laboratórios, ensaios de proficiência por análises interlaboratoriais. Então, eu não conheço nenhum laboratório que faça isso. Até porque preparar essas amostras é um negócio, assim, que demanda muito, muito, muito conhecimento, muito preparo, uma pessoa muito treinada. Analytics, por exemplo, lá nos Estados Unidos, participa de um ensaio, então, laboratorial para fármacos, que, então, estão as maiores empresas dos Estados Unidos produtoras farmacêuticas e alguns laboratórios provedores. Então, os laboratórios dessas farmacêuticas, Analytics e mais dois ou três laboratórios externos comerciais fazem parte. E aí, cada rodada tem o provedor do ensaio. Então, fica responsável por fazer isso. Por quê? Geralmente, não tem uma entidade em que você contrata externo, idônia e isenta para preparar essas amostras. Então, geralmente, quando tem ensaios interlaboratoriais, é porque você não consegue achar um fornecedor desse tipo de ensaio de proficiência externo. Então, você tem que fazer internamente. Muito bacana, Leandro. E o que a gente pode cobrar, assim, para um laboratório para ter certeza se ele tem ou não qualidade? Muitas vezes, só pedir a certificação dele é suficiente? Essas certificações são inquestionáveis? Que parâmetros eu, como consumidor, devo levar em conta? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre metrologia legal e metrologia normal. Desfugiu o nome aqui, se vocês não lembram. Metrologia legal é aquela que, obrigatoriamente, está debaixo do Inmetro e tem que ser feita. Exemplo, a balança do açougue faz parte da metrologia legal. Então, todo ano tem que vir uma empresa certificar que aquela balança está pesando corretamente, porque se aquele um quilo de carne que você está comprando é um quilo de carne mesmo, ou mais próximo possível de um quilo de carne. Então, essa metrologia é legal. Então, está escrito lá, está no pódio de defesa do consumidor, etc. Então, está, isso aí está debaixo do braço do Inmetro. A nossa área não faz parte de metrologia legal. Então, não tem nada, hoje, nenhum dispositivo nas normas, até nesse dia que nós estamos gravando esse podcast, no dia 23 de setembro de 2019, não tem nada que obriga a utilização de laboratórios acreditados para análise química para higiene ocupacional. Não existe isso. Existem exigências das empresas para controle de qualidade. Igual, eu só quis fazer essa introdução, Douglas, antes de responder a sua pergunta. Nesse caso, então, o que você tem que exigir como consumidor? Eu, sempre, que às vezes a gente tem que se contratar em algum laboratório, alguma coisa aqui, a primeira coisa que eu exijo, para começar, aí é o mínimo, é igual, vou fazer reconhecimento de risco. O mais básico que você pede é a física. Então, o mais básico que eu peço é o escopo de acreditação. Aí eu vou estudar o escopo de acreditação, é olhar se a análise que eu quero está dentro daquele escopo de acreditação. Então, você falou que o certificado é dado mais, não é do laboratório como um todo. Isso. Eu nem peço o certificado. Para mim, não tem valia nenhuma me mandando esse certificado. Não, eu já peço direto o escopo de acreditação. Então, me manda o escopo de acreditação, eu estudo para ver se aquela análise que eu quero, ela está dentro do escopo acreditado. Por quê? A acreditação é garantia de qualidade? Não. Mas começa, pelo menos, teve alguém que foi lá visitar e me dá uma ideia. Então, eu participo disso. Então, aí eu olho nesse escopo, a limite de quantificação, para ver se ele me atende. E aí, o método também. Se o método é o método que eu busco. Então, essa é a minha triagem básica. A partir disso, eu começo a pedir mais informações relevantes, que é os ensaios de proficiência dos últimos dois anos no laboratório, para aquela análise que eu preciso. Então, eu quero saber a proficiência, como que ele foi nos ensaios de proficiência nos últimos dois anos. Se ele teve algum momento que ele falhou, ou não, se tiver falhado, eu vou pedir quais foram as correções tomadas, o que foi as medidas corretivas que ele tomou para corrigir aquele problema. Vou ver como é que foi essa nota, como está o histórico dele. E vou também pedir uma comprovação do limite de quantificação. Por quê? Principalmente se ele for um laboratório acreditado no Inmetro apenas. Porque eu desconheço que o Inmetro exija uma comprovação e uma manutenção desse limite de quantificação ao longo do tempo. Porque é tendência, os equipamentos vão ficar mais leves, você troca pessoal, pode ser que o pessoal não está tão treinado, etc. O limite de quantificação pode variar ao longo do tempo. Então, por exemplo, na AIA, você tem que comprovar anualmente para a AIA que o seu limite de quantificação ainda é aquele que você reporta no seu... como é que chama? No escopo de acreditação. Então, você tem que comprovar. Então, igual eu falei, a AIA tem bem mais exigências. Inclusive, ela tem um ensaio de proeficiência próprio. Próprio da AIA. Então, ela tem esse ensaio de proeficiência da AIA mesmo. Então, eu faço essa análise do ensaio de proeficiência, dos limites de quantificação, etc. para começar a fazer. Depois, o que eu faço? Se eu puder, tiver a oportunidade, eu visitaria e faria uma auditoria ou um laboratório. Nesse caso, porque eu entendo do assunto, também eu tenho facilidade para fazer esse tipo de coisa. Mas, quem não tem, eu faria o mínimo. Eu entrevistaria alguém, faria perguntas difíceis para saber se eles poderiam me responder. Então, eu seguiria mais ou menos dessa linha. Leandro, essas certificações laboratoriais, em geral, elas são bem aceitas por serem emitidas por órgãos qualificados. Mas, isso torna elas confiáveis só por esse fato? De forma alguma. Principalmente, se a entidade acreditadora não entende do assunto. O Inmetro é o nosso maior referência, é um dos institutos de metrologia mais avançados do mundo. É um instituto que a gente tem que tirar o chapéu do Brasil o quão avançados eles são em termos de metrologia. Porém, a higiene ocupacional não tem de nada. Então, assim, é aquele negócio, né? Eles entendem muito de metrologia, algumas áreas, por exemplo, alimentos, medicamentos, esses são muito bons. A higiene ocupacional está muito difundida. A nossa área de higiene ocupacional não tem nenhum auditor que, inclusive, no Inmetro são externos, não são de dentro do próprio Inmetro que realmente entende da área de higiene ocupacional. Então, eles tendem a avaliar um laboratório como se fosse um outro laboratório de LMS, porque é o know-how do pessoal. Só que a nossa área é bem diferente. Então, com isso, acaba fugindo ainda. Eu já vi algumas certificações, tanto de laboratórios de acreditação quanto de laboratórios de ensaio que realmente elas passaram e a gente fica se perguntando como. Por histórico, laboratórios que eu não aprovei internamente, por sua contratação de analíticos por N motivos, mas são acreditados pelo Inmetro. assim, ela não é uma testada na minha visão de, esse aqui é o padrão ouro de qualidade. Atenaia, atenaia, você sobe o degrau, mas mesmo assim, uma auditoria na área acontece de 2 em 2 anos. O que ocorreu nesse período de 2 em 2 anos? Ah, pelo menos eu olharia os ensaios de proficiência, por exemplo, na área de 6 em 6 meses. Só que o que? na área você pode falhar duas vezes. E se você falhar na segunda, dependendo da ação corretiva que você tomar, eles não for aplicável, suspende em sua certificação. No Inmetro eu desconheço o procedimento. Inclusive, eu acredito que você não precisa, para você conseguir a acreditação, acho que você nem tem que fazer ensaios de proficiência. Você pode fazer depois. Então, assim, não é totalmente, é um passo a mais, mas não é garantia total de qualidade. Inclusive, existem vários laboratórios muito bons, não na área de higiene ocupacional, mas de calibração que eu conheço, que são muito bons, mas até hoje não fizeram certificação. Inclusive, melhores do que muito laboratório que a gente estava em. Então, garantia não é, infelizmente. Agora, só para mudar um pouco do assunto, através da área de notação da qualidade, como que funciona a certificação de calibração de equipamentos? Seria obrigatório? De quanto quanto tem que fazer? Isso é uma coisa que chega bastante para a gente, o pessoal confunde muito. É, igual eu falei, a gente não está em metrologia legal, então, não tem obrigatoriedade, a não ser que alguma norma regulamentadora especifica. Então, para ruído ambiental, aí tem um NBR, que, desculpem aqui, igual esse podcast eu sempre pego na surdina 15.001, não me engano, desculpe se eu tiver errado aí, que ela exige a calibração em um laboratório da rede brasileira de calibração, que é a rede do Inmetro, e aí sim, é obrigatória a calibração nesses laboratórios. porém, para a higiene ocupacional mesmo, edição de ruído, calor, vibração, agentes químicos, não, não tem nenhuma obrigatoriedade do tema e a gente não é metrologia legal. Inclusive, se você quiser calibrar seus equipamentos em um laboratório que não é calibrado, ó, que não é certificado, está tudo certo. Você vai ter que alinhar isso com quem vai te contratar, se ele vai aceitar ou não. isso é mais uma demanda de mercado do que uma obrigatoriedade da área. Entendi. E quando a gente pensa na pessoa, hoje a gente tem aí a BHO que certifica os higienistas ocupacionais, mas como é que é essa certificação? Você está certificando um profissional em garantia que ele tem qualidade também? Ou não dá para pensar assim? É a mesma coisa do laboratório, né? Você passou por um crivo de uma entidade que é a maior entidade de higiene ocupacional do Brasil e ela te testou e falou que você tem os requisitos mínimos para ser um bom higienista ocupacional. De novo, requisitos mínimos. Então, como que é feita a certificação da BHO? Você tem que ser membro da associação por pelo menos seis meses e aplicar para fazer a prova. É uma prova escrita que é feita geralmente no domingo anterior ao congresso. Então, você vai lá e faz a prova e tem todos que tem. Tem análise de currículo, análise de currículo, tem uma outra análise de outra coisa que é pontuada também e sua nota na prova. Você tem que tirar uma nota mínima de 70%. tanto na prova quanto na análise de currículo agrupando isso. Tem uma média ponderada lá, não é ponderada, mas não é no tempo, mas é ponderada dessas notas que aí eles vão tirar. Se você tirar 70% na média você é aprovado e a cada cinco anos você tem a renovação da sua certificação que aí você tem que comprovar que você está atuando na área, você continua se atualizando profissionalmente, se contribui para a área de alguma forma, então assim, participação em congresso, cursos, escrever artigo, livro, etc, isso tudo contribui com uma determinada pontuação, você tem que fazer uma pontuação e mandar. Mas isso é um veredito falando assim, ah, isso é um higienista capacitado? Não, tanto é que eu conheço também higienistas que não são certificados, que são melhores que muitos higienistas que são certificados. O cara que é certificado é o mínimo, assim, a BHOT testou e falou assim, cara, você sabe o mínimo, mas pode ser que ele seja muito bom em uma área e ruim em outra. Exemplo, Leandro Magalhães, eu entendo muito de químicos, mas se você me perguntar de radiação ionizante, não me pergunte nada, você não vai ter resposta, porque eu realmente não sei, ruído eu sei para mim, calor eu sei menos ainda para mim, vibração, mais ou menos, então, assim, é porque eu não lido com isso, então, ela me atestou, eu sabia o mínimo, então eu sei o mínimo dessas outras áreas, enquanto, então, tipo assim, ah, eu falei, eu vou fazer um trabalho de vibração, de calor, não sou a pessoa mais indicada para fazer isso, mas eu tenho a certificação, porque eu estudei e consegui os requisitos mínimos para entender dessas outras áreas também, então, não é testado também, garantir de qualidade que você seja o melhor profissional. O Leandro está sendo modesto aqui, eu conheci bastante tempo, e a parte de calor, ele sabe bastante, sabe quando está muito quente, a boa cerveja gelada, é bastante. Isso, isso de fato, né? Mas eu nunca medi um IBUTG nessas horas, até porque, aí, está difícil, né? Porque, você vai estar próximo da fonte de radiação, acho fácil, mas é interessante esse ponto que você levantou, e Leandro, você acha que talvez a gente carece de uma certificação que seja mais específica para cada uma das áreas dentro da higiene do pastoral? Cara, bom, Douglas, essa é uma boa ideia, eu acho que pode ser um diferencial, eu acho, assim, que se a gente tem uma pessoa, uma instituição que tem autoridade dentro de uma determinada área, ela pode ser um grande diferencial, principalmente, para encontrar profissionais que são especialistas, quando eu falo isso, eu olho muito para o meu lado, do químico, porque, geralmente, é o mais complexo, porque as pessoas têm mais dúvidas, é uma área mais difícil de encontrar profissionais mais habilitados com conhecimento, então, você me deu uma ideia, quem sabe, eu possa pensar em alguma coisa assim, quem participa dos meus cursos, a gente criar uma certificação também para o pessoal, que comprove que eles executam bem o método, sabem rodar o método, e isso cria uma rede também de higienistas que têm facilidade em aplicar os conceitos de reconhecimento de riscos químicos, eu acho que pode ser uma boa ideia, principalmente, que é uma área bem carente de profissionais, é bem carente mesmo, quando eu falo isso, eu fico até surpreso, eu fiz uma enquete no meu Instagram, ah, o pessoal, ah, o que é o Instagram? O que é que era que era? Não, eu tenho lá quase 20 mil pessoas no meu Instagram, foi impressionante, o resultado, a maioria do pessoal que eu tinha lá, se julgavam inexperientes, em termos de reconhecimento de riscos químicos, assim, 80 e tantos por cento, quase 90 por cento, e era uma área que tinha dificuldades, e quando comparado a ruído, etc, esse percentual era muito pequeno, e eu comecei a rodar algumas perguntas, e a maioria falando que sempre fizeram riscos físicos, mas nunca fizeram riscos químicos, e eu ficava me perguntando, mas como? Tipo assim, é difícil desassociar esses dois, a não ser que seja um escritório, alguma coisa, mas como assim eu sempre fiz físico e nunca fiz químico? Já tem um risco lá, mas não dá fazer PPR qualitativo, etc, então talvez seja uma hora que a gente pode expandir uma rede de profissionais habilitados que realmente venham entregar esse valor, que façam parte de uma comunidade que realmente entrega valor para se pensar em riscos químicos, que é o meu know-how, né? Então, boa ideia. Se você gostou aí, dessa ideia, comenta aí pra gente. Boa ideia, posta lá, marca no Instagram, fala assim, Leandro, faz a certificação aí que eu vou pensar, vamos rodar isso aí, é uma boa ideia, hein? Leandro, quando a gente vai fazer qualquer serviço, existem alguns pontos que são comuns que você vai pra internet que levantam como os mais comuns de qualidade, levantar alguns aqui só pra gente dar uma discutir em cima deles, que aí seria confiança, cordialidade, comunicação, empatia, credibilidade, competência, segurança e agilidade, são coisas que você espera que você tenha um bom serviço, é o mínimo, né gente, tipo assim, quando a gente fala, por isso que eu falo assim, o que eu consigo, o que é qualidade, isso vai ganhar muito pessoa pra pessoa, é uma coisa muito intangível, como semente em qualidade, são em fatores, qual que é o peso de cada um deles, também é difícil a gente falar, tem cliente que gosta de você tratar muito cordialmente, às vezes tem um peso muito maior pra ele do que outras coisas, mas isso aí é tudo sinônimo que você possa agrupar realmente e dar um conceito mais amplo, mas o grande problema é, como que você mede isso, eu sempre tenho, como eu sou mundial exato, eu gosto muito da gente sempre faz a nossa exato, como é que nós vamos medir esse negócio, tem umas coisas muito loucas, às vezes dá pra você fazer uma, algumas correlações, mas por enquanto medir qualidade é complicado, tem outro tipo de qualidade aqui? Tem? Parabéns! Mas é interessante a gente destacar, porque muitas vezes as pessoas pensam que qualidade é só confiança, é só ter que ter o resultado correto, e aqui na analítica a gente vê muito isso no nosso dia a dia, que a gente se destaca também em outros pontos, além da gente ter a competência, de mostrar que a gente entende dos serviços que a gente presta, de ter essa confiança, a gente destaca muito a comunicação, a empatia, entre os nossos clientes, então é muito interessante quando a gente observa que talvez o conceito de qualidade ele é bem mais amplo do que inicialmente a gente pensa, é, principalmente se a gente pensar assim, o que adianta você ter um dado, uma informação que você vai fornecer super qualidade técnica, precisão, exatidão, exato, se a fonte que recebe esse dado, a forma que você se comunica com ela não é entendível, que ela possa cometer um erro ou alguma coisa, porque a informação que chegou até ela não chegou clara o suficiente, então isso tudo faz parte da qualidade, então atender bem o cliente, faz parte da sua qualidade, mapear as necessidades dele, etc, qualidade também, porque isso, a gente tem que expandir o conceito de produto, então a gente já falou isso 300 vezes aqui nesses podcasts, mas qual que é o seu produto? O nosso produto é conhecimento, então passa de entender o cliente, então isso é qualidade para a gente, não é só fornecendo um relatório de análise com confiabilidade, rastrabilidade, etc, daquele dado, mas sim, como que essa informação chega no cliente, se ela chega de forma precisa, se ele consegue utilizar ela, então isso alavanca a gente, então, e o que que é legal demais, a gente está gravando esse podcast que num dia que eu faço reuniões de alinhamento para a equipe de planejamento da semana, e isso mostra, a gente teve reuniões e inclusive a gente teve um feedback fantástico de um cliente hoje aqui, até se, eu vou até tomar liberdade de citar o nome dele, porque ele mencionou inclusive o nosso podcast, que é o Marco Aurélio da SeuWork, falando sobre a entrega de informações, falando da gente, do antigo fornecedor dele e fazendo essa comparação e nos dando parabéns, todo mundo aqui, essa questão de entregar a informação, que essa informação chegue no ponto, facilitar a vida dele, poder comunicar, etc, esse é o nosso produto, então, Marco, valeu, obrigado, sei que você vai estar escutando esse podcast aqui, obrigado pelo feedback, fiquei muito feliz mesmo, quando o Giovanni me passou lá o seu depoimento, o meu chamado depoimento, foi muito legal, que aí, que é aquele negócio, a gente falou outros podcasts, o que é qualidade, outra coisa que, foi um exemplo disso, foi um pós-venda que a gente fez, isso tudo veio por causa de um pós-venda que a gente fez, e a gente teve essa abertura, então, isso nos retroalimenta e nos serve para mostrar de novo, o que é qualidade, não é só entregar o resultado correto, é a informação fluir bem e o cliente poder aproveitar isso, e aí, eu chamo cada um que está aqui, que está ouvindo a gente, do jeito que você trabalha hoje, a informação que você fornece para o seu cliente, ele é um dado ou ele é uma informação? Porque, às vezes, não adianta nada se entregar um dado, as pessoas estão buscando informação, então, tanto por isso que nós estamos na era do Big Data, tem um monte de dado, agora, como é que nós vamos transformar isso em informação, em algo relevante dentro dos meios? Então, você está entregando um banco de dados para a empresa, transforme, é a minha sugestão, transforme esse banco de dados em alguma coisa palpável, que seja uma informação para esse cliente, que aí sim, você vai aumentar a sua qualidade, o valor percebido no seu produto e serviço, e eu acho que essa é a grande dica que eu teria para dar para todo mundo. Eleano, para ter um serviço de qualidade, o preço, ele vai estar interligado? Como é que está essa relação? assim, é difícil, mas assim, o mercado já diz, né, Gabi? Tipo, preço e qualidade são dois atributos que estão andando juntos. Então, assim, você pode ter produtos de qualidade a preços menores, mas você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Vai ser difícil você aliar um produto de qualidade com um produto de preço muito baixo, porque você manter qualidade, principalmente quando eu falo de laboratório, e aí a qualidade analítica mesmo dentro do laboratório, parte-se de controles de qualidade. Eu não sei se as pessoas sabem muito bem como é um processo dentro do laboratório, mas para analíticos fazer análise de uma amostra, a gente gasta quase, contei esses dias, eu acho que são 12 ou 14 amostras-controles para rodar um grupo de amostras. Então, o custo é muito alto. A gente tem uma informação analítica confiável, então você pega, se eu tenho um lote de menos do que 20 amostras, alguma coisa, eu quase que gasto o dobro de análise para rodar aquelas amostras. Então, vamos falar assim, ah, qualidade é caro? É, porque se eu não tivesse que fazer nenhum controle de qualidade, eu custei para metade, eu poderia quase que vender minhas amostras pela metade do preço. Mas, assim, está aliado essas coisas. O que as pessoas têm que ponderar, o que? As pessoas têm que ponderar que tem um preço justo. O preço é justo? É isso que você tem que ponderar. A entrega que você tem, às vezes, vai entregar um produto muito barato que não tem qualidade, mas se você está ok com isso, tudo bem, foi sua escolha, mas, geralmente, quando a gente fala de qualidade, está atrelado a um, eu não vou falar um preço mais caro, mas sim um preço justo pela que ela entrega. Hoje, o que a gente entrega aqui na Analytics não é nada discrepante. Se você for ver, sim, se a gente for ver mercados fora do Brasil, é muito barato. A gente lida aqui com o mercado americano, ou as outras empresas que a gente tem lidando na América do Sul, o preço nosso Brasil é muito, muito em conta. Então, assim, a gente nem está considerando dolarização, etc., e todos os insumos que a gente usa são importados. E nisso, as pessoas têm que dizer qual é o preço justo. Então, a gente tem um preço justo. Tanto é que, se você comparar com alguns laboratórios de referência do Brasil, a gente está pau a pau. não tem nada no discrepante. assim, aí que entra. O negócio, eu acho, é que a qualidade não está ligada a um preço alto. Na verdade, para pensar agora, é a falta de qualidade, a entrega ruim está ligada a um preço irisódico. Eu acho que é mais isso. Porque as pessoas tendem a balizar mas, ah, esse produto aqui está muito caro em relação a esse. Tal. Mas, na verdade, será que não é o contrário? Não, esse produto aqui está muito mais barato do que aquele ali que é, vamos dizer, sem referência, alguma coisa. E por quê? Tem que ter algum motivo. Tem que ter algum motivo. E as pessoas têm que achar esse motivo. Será que não é, literalmente, falta de qualidade? Porque qualidade, eu acho que é assim, na minha cabeça, é um mínimo que você deveria esperar. A falta de qualidade que não deveria ser trabalhada. Então, aí as pessoas têm que balizar. o que pensam a esse respeito. O que elas vão abrir mão na hora de contratar um serviço, vão comprar um produto. É uma ideia que está diretamente entrelaçada com a percepção de valor do seu público alto. Então, instigar essa percepção de valor e aquele negócio, define o seu nicho. É assim, é tudo que a gente veio falar daqui até agora. É aquilo que a gente falou, se você optar por ser do preço mais barato, tudo certo, mas seja muito eficiente em custos. O seu foco é custo. Então, você não tem que pensar muito em entrega de valor, você tem que otimizar o processo para produzir barato. Esse tem que ser o seu foco. Você tem que ganhar, você tem que ganhar pouco em larga escala. então você não pode, você tem que ser muito eficiente nesse ponto. É, o negócio que a gente achou aqui é que você tem que conhecer o perfil do seu público-alvo e ser assertivo. Você tem que oferecer a solução que ele precisa de acordo com o seu público. Então, se você está procurando alguém que quer cobrar pouco, que quer pagar pouco, também você vai oferecer o que ele vai solicitar. Exatamente. E existe uma tendência das pessoas também errarem em um público-alvo e às vezes pensar que está acertando e está no caminho e tentar se fantasiar. Então, façam bem uma leitura do que vocês estão buscando e das entregas que vocês estão tendo. Porque é assim, uma analogia que eu costumo falar, não adianta nada você pegar um arco e flecha, dar um tiro na arco e depois pintar o alvo. Não, você tem que ter o alvo e buscar ele, porque senão você tem uma fantasia e você, ah, está acertando, está acertando, está acertando. Não dá. Se você atira e depois você pinta o alvo, você nunca vai errar. Você sempre vai pintar o alvo lá na hora. Então, pensem bem nisso para o caminho, às vezes o caminho é mais complicado. Então, você tem que estar bem acertando e ajustando sempre. Sempre para você chegar nas respostas corretas que você precisa. E, agora, a gente está falando da simetrificação de qualidade, existem alguns modos de fazer isso? Não são 100%, mas eles são indícios, que é o MPS e a PC de satisfação. Ok. Indícios. Indícios, tá. Mas, assim, eles vão dar alguns indicadores, mas aí é muito na percepção do cliente. Mas, eu discordo um pouquinho disso, Adem, mas eu acho que cada um tem a sua visão, mas, assim, ele é muito mais uma medida do que você, do quão bom você está atendendo o seu cliente e a entrega dele. Lógico que a qualidade técnica vai estar atrelada, mas, assim, e ele sozinho não vai, dizer, tipo assim, igual você, no nosso caso, um ensaio interlaboratório é muito bom, se você conseguir um, aí, a gente teria que pensar algum indicador, é uma casa para a gente pensar, unir MPS, qualidade interlaboratorial, do dentro do laboratório, pode ser legal. Esse MPS, para quem não está familiarizado, é o Net Promoter Score, a gente está começando a querer implantar ele aqui ainda, ele é um, o problema dele que dá um trabalho danado para coletar dados, manter, é, sempre viva, mas, manter a base de dados sempre alimentada, né, que ele, é aquela famosa pergunta que tinha, de 0 a 10, quanto que você recomendaria analíticos para o seu amigo, alguém da família, nananana, mas, é um ótimo indicador, porque ele, traz, a ideia, de quantos, clientes, fidelizados, e satisfeitos, que o seu produto, você tem na base, e qual que é o outro, que você falou? O pesquisa de satisfação, ele vai te dizer, é igual a gente falou, a gente faz pós-venda aqui para obter, indiretamente, uma pesquisa de satisfação, do que os clientes estão falando, então, a gente obtém isso, quase que, passivamente, né, então, a gente tem boas respostas, tem sido bem, interessante, esses, esses passos. É, que é o maior que a gente usa para crescer também, né, então, assim, a gente tem que entender que a satisfação dos clientes, que a gente tem que saber o que ele precisa, onde ele quer chegar, e ver também se a gente pode ofertar isso, né, não adianta te prometer o mundo e não conseguir atender. Exatamente. E a pesquisa de satisfação, ela é uma ferramenta que é mais fácil também, né, nós colocamos pós-venda, a gente consegue fazer, aqui na Analytics, quando a gente está começando a reestruturar o processo convencial, a gente fez algumas pesquisas também, provavelmente, você que está estudando, já tem recebido alguma perguntinha lá da gente, a gente não sabe, mas, e muito para entender o que é que o nosso público, realmente queria, e adequar os nossos serviços, também para ter um feedback, para saber, olha, você está andando no caminho certo, você errou aqui, porque a empresa é uma organização viva, né, e a gente está sempre melhorando, e são ciclos, e ter a opinião do cliente junto disso, é muito importante. e é uma dica que eu dou também, é assim, pessoal, é que, enquanto às vezes você é uma empresa pequena, menor, isso torna-se mais importante, porque às vezes você corrigir o rumo, é mais rápido, mais fácil, depois que a empresa esteja gigante, você já tem muita coisa, você corrigir o rumo, começa a ser mais complicado, você já tem que, é, é mais gente, mais cultura, um pouco diferente, é que pensa assim, é um barquinho, e um transatlântico, né, então se você precisar corrigir o rumo, e um transatlântico vai demorar, vai ser mais trabalhoso, então, comecem isso desde cedo, principalmente, vocês vão começar, o principal erro que eu tive aqui na analítica foi começar um pouquinho tarde, a gente começou cedo ainda, mas, um pouquinho tarde, eu deveria ter começado isso há dois anos, atrás, a gente está começando, fazendo bem, mais a um ano, mais ou menos, né, então assim, mas, se eu tivesse começado, lá atrás, eu teria evitado vários erros, que eu já cometi, várias coisas, então, a dica que eu dou, nem que seja você sozinho na sua empresa, começa a pensar nisso, começa a medir isso aí na sua empresa, que, talvez, você já acerta o rumo, bem antes do, você não vai precisar errar tanto, então, é uma boa dica aí, de vocês. Leandro, a gente vai terminar, não vai ser com pegadinha, não vai ser nada, é só uma frase, que é interessante, para cada um levar, para se, para se, não desenvolver, que é, que é qualidade de serviço, senão, a capacidade que a empresa, tem que identificar, e atender a demanda dos seus clientes, superando as suas expectativas, que é uma coisa, que a gente tem que olhar também, o olho do cliente, não é só no seu, com o que você está passando, e isso é, igual a essa frase, eu gosto demais, superar as expectativas, ela inclusive, está no nosso código de cultura, então, a gente entregar mais, do que a pessoa espera, superar as expectativas, então, isso, é o primordial, então, quando, sempre, igual, esse podcast, surgiu aqui, para a gente, entregar mais, do que o cliente, estava esperando, todas as ações, que a gente vem fazendo, dentro da analítica, é sempre isso, para o cliente, fala assim, nossa, eu contratei uma análise, da analítica, só que eles me entregaram, X mais Y mais E, não estava contando com isso, então, isso traduz em qualidade, então, qualidade do serviço, é quanto, eu usaria também assim, é quanto, o seu cliente, também, enxerga de valor, na sua entrega, quanto, ele está disposto, a pagar, pelo valor, que você entrega, então, assim, aí, você tem que medir, o seu valor, qual que é o seu valor, para o seu cliente, pode ser, uma saída, e vocês também, pensarem, tem precificação, do seu serviço, então, vamos ficando por aqui, nesse episódio, do Pausa para Respirar, a gente se vê, na semana que vem, né? Isso, segue a gente, no Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, o que mais tem? Não sei, tem lá, tem Twitter, não é? Não, Twitter a gente não usa não, mas está aí, a newsletter, né? Nós temos a newsletter, se inscreva lá no site, na caixinha, no final da página, coloque um e-mail lá, e participe da nossa newsletter. E também, participe das lives, que ocorrem, né? Todas as terças-feiras, às 19 horas, que aí, a gente aborda, vários assuntos aí, importantes para vocês, engenhecistas ocupacionais, e o nosso podcast, né? Todo, está virando entre sábado e domingo, agora está vai passando, então, todo sábado, está aí disponível para vocês, escutarem um pouquinho, o que a gente vive aqui no nosso dia a dia, A gente mostra o que a gente vive. Obrigado a todos aí, aquele abraço. Obrigado pessoal, até a próxima. Valeu pessoal, e continue respirando bem por aí. Deixei essa para você, eu sabia o que você ia falar, e... Tchau, vou pegar até o meu bordão, até a frente. Tá bom.